Um cantinho, um violão Este amor, uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Dá uma cama pra pensar Ter, ter, tempo pra sonhar Da janela veste Corco, 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 corco O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Vaiás com você perto de mim Até o apagar Da velha pixama E eu que era triste Discrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Da ba 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 Meu amor Meu amor Amém.